Deputado Bira. Senhor presidente, nós estamos numa pandemia, enfrentando uma verdadeira tragédia humanitária com tantas pessoas mortas. O que o Brasil precisa nesse momento é de respostas para a pandemia. O que o Brasil precisa nesse momento é de vacinação, de auxílio emergencial decente para atender as expectativas do nosso povo. Infelizmente, o que está sendo discutido aqui com essa PEC é uma armadilha. Eles estão querendo empurrar, junto com o auxílio emergencial minguado, eles querem empurrar uma série de medidas que sempre foram plataforma ultraliberal na tentativa de sempre demonizar os servidores públicos. O que está em jogo aqui não é apenas os policiais que nós defendemos, mas também os profissionais da educação, da saúde, de amplos setores que atendem e que são importantes para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. É por isso, senhor presidente, que nós temos que abrir a votação. Vamos encerrar essa votação e conferir a vontade desse plenário.